Muitas pessoas pensam que velejar é sobre o vento, sobre como ele empurra o barco e o leva aonde quer chegar. O que muita gente não sabe é que o barco não navega somente a favor do vento, também é capaz de navegar contra ele. Velejar não é, portanto, sobre o vento, mas sim sobre o velejador. E essa relação entre vento e velejador é única. O velejador depende do vento, mas não pode diminui-lo se ele estiver forte, nem aumentá-lo se estiver fraco. Cabe, portanto, ao velejador aceitar que o vento será sempre seu parceiro, desde que saiba como se adaptar. A diferença entre ele empurrar a favor ou contra nunca estará no vento em si, mas sim no velejador e em como ele ajustar as velas. Nesse momento, somos todos velejadores enfrentando o mau tempo que veio sem anúncio. Reclamar do vento ou torcer que ele melhore não vai mudar nada. É hora de unir a tripulação e, mais do que nunca, estar no mesmo barco. Assumir o protagonismo pela própria jornada, entendendo como o vento está mudando e ajustando as velas e o planejamento de rota juntos. Um dia de cada vez. Não podemos controlar os ventos, mas podemos sempre ajustar as velas para chegar mais longe. De nada. De nada. De nada. Obrigado.